Estou falando da violência social, gente morrendo de fome pra caramba nesse Brasil, gente passando fome pra caramba no Brasil. O salário mínimo aqui, eu teria que falar outro palavrão, mas não vou falar, mas é um tapa na cara da sociedade. Enquanto o brasileiro ganha aqui essa porcaria de salário mínimo, o poder de compra do americano, do francês, do italiano, de qualquer povo do mundo, na maioria dos povos do mundo, entre as 10 maiores economias do mundo, o salário mínimo é no mínimo 20 vezes, 30 vezes maior do que o nosso. Como a economia está dolarizada, o combustível que você paga aqui, o mesmo preço, paga lá. O arroz e feijão, óleo de soja, açúcar, que eles chamam de commodities pra te enganar, que é mercadoria, o que você paga aqui, eles pagam lá, só que eles ganham 40 vezes mais. A casa que você paga aqui, eles pagam lá, só que eles ganham 40 vezes mais e tem 30, 40 anos aí de financiamento, não precisa entrar desses projetos eleitoreiros de minha casa, minha vida, agora casa verde, amarela, precisa votar nos caras. Não, é direito que o trabalhador tem. O salário mínimo é vergonhoso e canalha no Brasil. O salário mínimo não dá nem pra comprar o básico para o trabalhador. E é só no nosso, só no nosso em 2022 e desde 1500 que é só no nosso, quando o Brasil foi descoberto. É só no nosso, só no nosso do povo brasileiro.